Plataforma de investimento, o UOB Global trocou de nome e há um motivo aqui, mas tudo faz sentido. Bom, o UOB Global estava tudo bem quando começou a rolar notícias de que o UOB havia risco de quebrar. A maioria dos boatos que vai rolando na internet, sim, é verdade. Ora, é só pegar o histórico. Boatos que terra vai quebrar. Não, é mentira, é mentira, terra quebrou. Boatos que FTX vai quebrar. Não, isso é inadmissível, isso é fake news, é mentira. Foi lá e quebrou. Boatos que banco vai quebrar em alguns bancos, não, não sei o que, foi lá e quebrou. Boatos que a stablecoin da Baile se vai quebrar. E aconteceu? Não, não vai, é mentira. Baile se desmentindo, falando que não haveria esse risco. E o que que estamos vendo hoje em dia? Baile se terminando com essa stablecoin, jogando pra fim, né, pra F, enquanto vai trabalhando outra. Agora, já falou que em 2024 não terá continuidade, tá? Deslistando geral, né? Então, sim, tá? Quebrou. Agora, tá acabando, né? Depois do boato começou a rolar, é lógico, né? Que é verdade. Ah, boato que é o Obo Global vai falir e tudo mais. O Obo Global chegou e disse, não, não tem esse risco. É tudo mentira e tudo mais. Porém, esperou um motivo aqui pra fazer uma importante alteração, tá? Tá aqui dizendo que a plataforma tá comemorando seu décimo aniversário e já tá mudando a marca. Mas vamos mudar a marca. A marca agora não é o Obo Global. A marca agora é HTX Global. Tá mudando a marca, tá mudando, né? E é isso. É aquela coisa, né? Será que tem a ver com o tal do quebra ou não quebra? Será que deu uma diminuída, né? E pra poder dar uma relaxada, vamos mudar um pouco o aspecto da Obo Global. Vamos tirar esse nome, vamos botar um HTX. Mas a plataforma tá ali, entre os dez mais colocados, né? Digamos aí, por volume negociado. Tá aí, tá numa colocação boa. Tá em décimo primeiro, na verdade. E tá trocando de nome, tá? É isso. Estamos de olho. Até o próximo vídeo.